Quem deixou para comprar casa própria neste final de ano vai pagar mais barato. A Caixa Econômica Federal baixou as taxas de juros para financiamento de imóveis novos e usados com recursos da poupança. A redução será de até 0,25% para todas as linhas e pode chegar a 1,5% ao ano. Para o segmento pessoa física, as taxas passaram de 11,22% ao ano para 9,75% para imóveis que custam até R$ 750 mil. Nos imóveis com valor superior, as taxas foram de 12,5% para 10,75% ao ano. A Caixa concentra cerca de 70% do crédito imobiliário do país e os juros que cobra servem de referência para operações semelhantes em outros bancos. O objetivo da redução de juros é contribuir para o crescimento das vendas de imóveis e atrair novos clientes para a Caixa. Até o final de 2016, o banco vai disponibilizar R$ 93 bilhões para o crédito habitacional. A Caixa viu por bem fazer esse ajuste na taxa de juros para dar um recado para a sociedade, para que a gente consiga que as pessoas percebam que a economia está em um processo de melhoria e assim a gente consiga contribuir para que tanto as pessoas tenham mais facilidade de acesso à moradia, como também para fazer com que o setor de construção civil, que é um importantíssimo segmento de ação de renda e emprego, ele consiga manter esse processo de sustentabilidade ao longo dos próximos anos. Lígia é corretora de imóveis há 15 anos em Brasília e acredita que a queda de juros vem em um bom momento. Qualquer anúncio de redução de juros é sempre bem-vindo, ainda mais pela Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores parceiras de financiamento. A Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores para a gente. A Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores para a gente. A Caixa Econômica, que é uma das nossas melhores para a gente.